Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês gente? Graças a Deus né? Graças a Deus, estamos aqui para mais um vídeo Mas antes de começar eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e acione o sininho gente Comenta lá se gostou viu? É muito, muito legal, é para a sua casa, entendeu? Para você pôr na sua casa Você vai ver o que é que é, não vou contar agora não, tá? É, nós vamos estar precisando aqui ó, dois tampão, eu já furei todos os dois para furar ele aqui Um caninho ó, oito centímetros de cano, você corta ele aqui ó, tá vendo? Racha ele no meio aqui E aqui você passa a maquita ou uma lixa, fazendo uma ponta nela ó, de cá e de cá, de cá não fiz não gente ó, vou fazer aqui ó É ó, fiz os dois lados né? Depois a gente escolhe o lado que a gente vai usar Deixa eu ver aqui É isso aí Vou colar ela aqui depois, ó, que tiver no lugar Então é isso aí gente ó, vamos precisar só desses três aqui e cola Isso aqui de alta cola, pode colar com cola rápida mesmo gente ó Pode colar com cola rápida mesmo E vou estar mostrando pra vocês aonde vocês vão pôr isso aqui na casa de vocês gente ó Vamos lá então? Então vamos lá gente Aí gente ó, aqui é a porta do corta dos meninos Passei um parafusinho aqui ó Tá vendo? Vou botar parafusando na porta aqui né, mas antes eu tenho que ver aqui ó Isso aqui vai travar só a porta, se tiver vento, vem assim Ó, vou pôr ele aqui ó Isso aqui pode pregar até com prego mesmo Se eu separar a fusa não Só consigo Vamos lá aqui Vamos lá aqui ó Vou furar aqui primeiro Vamos lá Vamos ver se eu acho um parafusinho, para não é parafusê-lo aqui né, isso é mais fácil, tá? aí gente, vamos parafusar aqui marquei ele já onde vai ser vamos ver se os parafusos entram nessa madeira nem furei a madeira não vamos ver se é lenta ela encaixa aqui com mais pressão ó, tá lá aí ó não põe agora não, pera aí vamos ver se vai dar certo se não der mais errado aqui de novo vamos ver aqui aí é isso aí gente, ó colar ele aqui no lugar aí ó, estou passando cola nele gente, ó, colei ele de cá, né vamos deixar ele secar um pouquinho é só nós tirar se é para travar a porta, só a porta aí, tá vendo gente? aí mostra a porta para cima tampar cola aqui é coisa fácil, gente, é coisinha de fusil, é coisa à toa, né, mas tem que estar de lá para o fuseio e de cá também para o fuseio, gente esperando dar uma secadinha para tirar, né aí gente, ó, fechar a porta aqui, ó ainda mais que tem a janela que vem, tá pronto, ó tá vendo, aí ela não vem para cá, aí, ó tá vendo é segura mas se quiser abrir, né aí, ó, você encaixa certinho, tá vendo você tem que colar com ele lá, ó tá vendo aí não dá problema de jeito nenhum, ó tá vendo, ó, encaixar, ó pronto, segura a porta, é tá vendo, a porta segura aliás, aqui tem a sapateira que eu fiz também, né, gente, ó tá vendo, mas hoje o negócio é aqui, né, gente, ó vai lá para vocês verem, ó pode ser também, gente, se vocês quiserem pôr esse caninho aqui, ó ficar de lá, pode ficar também né olha, olha vê como é que encaixa certinho, gente, vai lá fica bem pertinho lá, hein, pêsseio olha para vocês verem, gente pronto, ó tá vendo aí vem aqui, puxa e solta, ó venda e não tira, né que ele encaixa bem, fica bem seguro, aqui, ó ó tá vendo tem que puxar, ó ó, viu para poder soltar pode ficar assim também, se quiser, né, gente, ó mas se quiser colar aí de lá, pode colar também então é melhor que não fique esse caninho aqui, né apesar dele não atrapalhar em nada, não ó tá vendo isso aqui, ó a porta fica assim, ó vem o vento e bate ela, né agora não, você fez isso aqui, dois aí e acabou pode ficar tranquilo aí não é mesmo, gente então é isso aí, o vídeo de hoje, ó então é essa como nós chamamos isso aqui, trava-porta né, trava-porta faz um trava-porta desse aí, gente, ó que cês vão ter sossego aí, né não vai ter perigo de porta pra ficar batendo nem nada tá bom aí, ó olha que legal muito legal quem gostou, gente, deixa um gostei aí né se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo aí, ó, vou até deixar ela assim já travada aí, ó tá vendo? tá travada já fica funcionando, né igual eu falei, se quiser deixar esse caninho colado lá no cap da parede pode deixar, não tem problema não então, esse aqui que eu gastei dois cap e um caninho de oito centímetros e uma cola, gente resolvi um problemão essa porta aqui batiu demais a janela aqui, eu mostro aqui a janela aqui, ó aí, gente, ó dá até chover, né tá vendo? então, vem o vento, o vento aí né vem cá e bate a porta aí e bate a porta, agora não tem perigo agora tá tá vendo? não sai fácil não, ó assim, com vento não, né agora se quiser abrir que você abra, ó aqui, ó se você puxar, vê, eu tenho que atrava, ó aí, gente, ó tá aí, ó né então, é isso aí espero que vocês tenham gostado aí, gente, ó e agradeço a você por ter assistido o vídeo todo o vídeo aí, tá bom? até o final, né então, muito obrigado, gente até mais e tchau tchau